Alô, alô, galerinha! Tudo bem com vocês aí? Muito bem-vindo ao canal Brincando Game King. Hoje nós estamos jogando esse jogo muito louco, Dash Crash. É um jogo de corrida, mas vai aperfeiçoar muito os seus reflexos. Você precisa ter reflexo muito rápido. Porque o legal desse jogo é o seguinte, galera, que ele diferencia de alguns, é que você pode dar velocidade. Se você correr a tela pra frente com o dedo, ele vai ficando mais veloz do jogo. É diferente de alguns jogos que você não consegue fazer isso. Ele te dá velocidade, você só vai desviando dos obstáculos. Aqui não, você próprio pode dar velocidade. Você percebe que minha pontuação já começou acima de 6 mil, porque a pontuação fica salva no celular. Então eu não quis recomeçar o jogo, quis jogar pra vocês verem como é esse jogo aqui. que é muito louco, galera. Se vocês puderem baixar e ter no celular aí como um joguinho muito legal aí, pra você aperfeiçoar os seus reflexos, vai ser legal. Chama Dash Crash, certo? Vamos acompanhar um pouco o jogo aí. Eu sou até que legal nesse jogo, mas ele é um jogo muito veloz. É difícil que você não morrer assim. Então eu morro algumas vezes aí, certo? Vamos ao jogo, galerinha. Eu disse, né? Eu disse. Bora lá. Bora lá. Olha a velocidade desse carrinho. É um pau gigante. Mal tá pra você ver os obstáculos, pra desviar. É difícil. Uhul! Mas é um jogo muito legal de se jogar. Galera, uma coisa que eu queria pedir pra vocês, pra gente que produz conteúdo, que faz os vídeos do maior amor, do maior carinho pra vocês, a importância de vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Clica no vermelho, no botão vermelho inscrever-se. Em seguida, clica lá no sininho preto, todas. Certo? Aí vocês ajudam a gente assim, vocês ficam por dentro de tudo a gente, e todo joguinho que a gente posta aqui. Certo? Deixa aquele like pra ajudar também. Vamos ao jogo! Vamos ao jogo! Vamos ao jogo! Vamos ao jogo! Vídeos legais aí com o jogo chamado Toca Life World, que você pode montar a sua casa, você pode imobiliar da forma como você quiser. E eu vou bolar umas historinhas aí, e vou subir no canal pra vocês. Certo, galera? A velocidade desse joguinho, a velocidade desse joguinho, Destiny Crash, pra os outros jogos, é muita diferença. se você meter o dedo pra frente mesmo na tela, você vai perceber que é muito difícil o reflexo. Você tem que ter muito reflexo pra poder desviar dos obstáculos, dos cairos que vêm. É muito difícil, mas é um jogo muito incrível de jogar. E aí, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um grande abraço para vocês. Beijo, galera. Vamos jogar, vamos jogar.